Eu tive um sonho com Deus. E Ele me disse que eu nunca vou conseguir sair dessa cidade. Que eu vou morfar aqui. Já se passaram dois anos, Danilo. Ninguém mais nessa cidade se importa com Genco, Fabiano. Só você. Em primeiro lugar, não é você, senhora. Em segundo lugar... A cada ano que passa, eu percebo jovens ficando mais e mais afastados de Deus. Eu faço essas entrevistas pensando em vocês. O que está acontecendo com você, Fabiano? Você está parecendo a minha mãe. Eu estou escrevendo um livro sobre eles. O Jean e a Fabiano. Já entendi onde a senhora está querendo enxergar com esses imprevistos. Quer tirar a culpa do colégio em relação a tudo isso que está acontecendo. Tentando descobrir quais os sonhos de cada um. Tentando orientar para o futuro. Então, irmã, desculpa, mas eu não estou aqui para imprevista, não. Acha que seria melhor focar no seu futuro? Esse livro é meu futuro. Minha passagem para bem longe desse lugar. Amém.